Olá! Em nome de todos os voluntários do Hospital Albert Einstein, eu quero agradecer pelo seu apoio na campanha de arrecadação de kits de higiene para as pessoas em situação de risco total de Campo Limpo e Vila Andrade. Juntos, conseguimos alcançar a meta de 50 mil kits que já estão sendo entregues. Agora é hora da gente dar um passo além. Vamos garantir o alimento dessas pessoas durante a crise para que possam ficar em casa e evitar a propagação do Covid-19. Até agora, já conseguimos o valor suficiente para entregar cestas básicas para 6 mil famílias durante os próximos três meses, além de 50 mil cestas de limpeza doadas pela Minuano. Para contribuir é muito simples, basta fazer sua doação para o endereço aqui do meu lado. Ajude a tornar a vida de 10 mil famílias mais tranquila neste momento tão difícil. Continue divulgando essa corrente do bem e colabore. Juntos somos mais fortes!